Continuando aqui a exposição de Gênesis capítulo 3, hoje apenas mais um verso, verso 6, porém já estamos um pouco mais adiante, estou fazendo bem pausadamente essas exposições aqui, verso a verso, justamente para focar a atenção dos irmãos em cada detalhe da queda, o texto então hoje é Gênesis capítulo 3, verso 6, o título da minha mensagem aqui agora é a parte 1 do pecado consumado, e quando eu olho para esse pecado consumado dos nossos primeiros pais, eu destaco aqui a autossuficiência, a busca pela autossuficiência, esse será o tema aqui principal, então vamos falar sobre o pecado agora consumado, ou seja, propriamente a queda aqui, quando ela desobedece literalmente, juntamente com Adão, então eles consumam o ato, mas porém dividido em três partes e a primeira parte é a autossuficiência. O texto vai dizer o seguinte, e quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Até aqui vamos orar, que Deus nos conduza aqui na sua palavra. Senhor Deus eterno, neste momento te louvamos, te agradecemos pela sua palavra, pelas sagradas escrituras, mas eu te peço Deus o foco, a reverência, o temor Deus, para que a nossa exposição aqui, o entendimento, seja justamente proveitoso para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos ajude a receber a sua palavra, prepare os nossos corações, me ajude com a exposição, Deus, venha nos perdoar, Pai, nos perdoe, Deus, por cada afronta, por cada situação pecaminosa em nossas vidas, Deus, nos ajude, Senhor, a estarmos amoldados, conformados a Cristo, todos os dias, que a sua palavra venha a surtir efeito em nossos corações, Pai, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém. Amados, o primeiro passo aqui da queda que nós vimos, também dividido em três partes, foi justamente o diálogo entre a mulher e a serpente, foi destacado aqui as estratégias de Satanás, justamente no que ele propõe para nós, no que ele trabalha para que nós possamos cair e consumar o ato. E tudo iniciou, como os irmãos devem estar lembrados, com uma pergunta, uma dúvida, isso está lá no verso 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo, que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E quando nós comparamos com os versos 16 e 17 do capítulo 2, nós temos ali Deus falando, Propriamente dito, de toda a árvore do jardim, tu poderás comer livremente. As estratégias de Satanás é justamente perverter a palavra de Deus, lançar dúvidas sobre nossos corações e no último passo, a qual foi exposto aqui semana passada, é perverter não só a palavra, mas sim colocar em xeque o caráter moral de Deus. Por quê? Estão lembrados do que ela disse à mulher, nas suas últimas palavras? Porque Deus sabe que no dia que dê ele comer, diz, então os vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses. Ele está dizendo que Deus tem reservas mentais e não lhes permitiu comer daquela árvore justamente por questões egoístas. como se Deus estivesse privando eles de algo por ciúmes. Tanto que o resultado de comer do fruto seria ser igual a Deus. Então, percebam, irmãos, apenas resgatando o que já foi pregado aqui, a dúvida, distorcendo a palavra de Deus, depois, removendo também as consequências, porque ele diz, certamente não morrerás. Isso ele disse, irmãos, lá no verso 4. E, por último, num quarto passo da serpente, atacando o caráter moral de Deus. Nós vimos que isso é uma prática recorrente de Satanás. Por exemplo, quando eu citei aqui o livro de Jó, ele se apresenta diante de Deus e fala, Jó te serve porque você dá tudo para ele. Ou seja, está dizendo que Deus era corrupto, que Deus comprava os favores de Jó. Então, assim nós conhecemos o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas e como que ele age. Agora, irmãos, nós veremos as consequências de tudo isso. A conversa com Satanás, ela não fica só no campo da fala, no campo das ideias. Eva, aqui totalmente envolvida nessa conversa, agora ela dá outros passos. E é isso que acontece com todos nós. É justamente isso que acontece com aqueles que entram em conversas com o diabo. Então, amados, agora veremos a busca pelo pecado. O passo seguinte, depois da conversa, do campo das ideias, do campo da imaginação, é a busca. É você se dirigindo para o encontro realmente com o ato, qualquer que ele seja. Agora veremos as três características da busca pelo pecado. E dentro dessas três características está a divisão aqui dos próximos versos. A primeira forma da busca pelo pecado apresentada pelos nossos pais, que está em nós, em cada um de nós. O primeiro é a busca pela autossuficiência. As pessoas buscam autossuficiência e Eva buscou autossuficiência ao desobedecer a Deus. Segundo ponto, com o ato consumado, as pessoas buscam remediar, remediar o pecado. Será quando eles tentam cobrir-se, quando eles tentam ocultar, de certa forma, aquilo que eles fizeram. Até mesmo se escondendo de Deus. E esse será o terceiro passo, a fuga. Então tentamos, buscamos a autossuficiência, de certa forma, alcançamos, que é o prazer pelo pecado, o prazer pelo ato em si. Depois disso, nós começamos a entender que não foi uma boa escolha, que trouxe consequências. Então tentamos remediar as coisas. E por último, fugimos de Deus. E é assim que o pecado age, em toda a raça humana, em todos os indivíduos. Para que você entenda os primeiros passos, analisando hoje a autossuficiência, e aplicando isso na sua vida, vamos entrar no verso 6, aonde contém todos esses ensinos. O verso 6 vai dizer, então, utilizando aqui a João Ferreira de Almeida agora, Então, vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Primeira coisa, amados, que percebemos aqui nesse texto, é Moisés, ele sendo muito rápido. Vocês perceberam isso, amados? No verso 6, Moisés começa a narrar, mas de uma forma rápida. Ele vai acrescentando vírgula, e vai colocando os verbos, e vai acrescentando aqui as ações, mas muito sucintamente. É a primeira coisa que chama a atenção, porque esse verso 6, ele daria um capítulo. Um capítulo inteiro. Mas não. Moisés faz isso tudo e apenas um verso. Eu destaquei alguns verbos aqui, algumas palavras, né? Principalmente quando a mulher vê, ela identifica a árvore como boa para se comer, agradável aos olhos, então a palavra agradável, desejável para dar entendimento, ela toma o seu fruto, come e dá ao seu marido. E ele também comeu. Quantos verbos tem aqui no verso 6? Muitos verbos. Muitas ações envolvendo sujeitos diferentes, Eva e Adão. os nossos pais. Então essa aceleração, ela é proposital de Moisés, irmãos. Por quê? Moisés narra de forma rápida, em um verso, toda a ação da queda, toda a consumação da queda, está apenas no verso 6. Por que ele é tão célebre? Por que ele é tão rápido? Amados, certamente aqui Moisés, ele queira nos mostrar algo. Ele quer nos mostrar que a ação de Satanás, quando chega em um certo ponto, as coisas começam a acontecer rapidamente. Basta um espaço para o diálogo, uma conversa, e as coisas acontecem de repente. E é justamente esse ponto que Moisés quer nos trazer. Quando que as coisas perdem o controle? Quando que as coisas saem da nossa abrangência, da nossa capacidade de retomar e voltar? Quando que é que isso acontece? E a atenção que eu e você devemos ter é que é justamente esse ponto que devemos temer. O ponto quando as coisas começam a sair dos eixos. O ponto onde as coisas começam a descarrilhar. Porque o verso 6 aqui é o descarrilhar. Viu que era boa, era agradável aos olhos, e desejável para o entendimento. Então ela toma, ela come, dá a Adão, e Adão come também. É isso que Moisés quer ver. E analise a sua vida. Pense nos pecados que você tem cometido. Pense nos piores pecados que você comete. Começa com a conversa, e você fica ali conversando, conversando, conversando. Mas tem um ponto que a retórica, ela muda. Tem um ponto nos nossos pecados que as coisas saem de controle. Esse ponto aí, que você sabe muito bem qual é, é esse do verso 6. E você agora, você vai ter, conforme as Escrituras, se assim o Espírito aplicar no seu coração, condição de entender o porquê que as coisas saíram de controle. e tentar evitar. Primeira parte, primeira oração que eu destaquei aqui, é então vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então a mulher viu, e eu destaquei essa palavra vendo, é um verbo cal, imperfeito. o verbo cal sempre traz a questão da voz ativa. Ou seja, o próprio sujeito executa a ação do verbo. No caso, o sujeito aqui é Eva. O verbo, então, aqui aplicado por Moisés está dizendo que esse desejo era de Eva. O desejo de ver, olhar, o ato de olhar e ficar admirando aquele fruto viu que era boa. Amados, a palavra boa aqui já é um adjetivo do fruto, um adjetivo absoluto, que no hebraico ele traz uma forma padrão, a característica padrão. Então Eva, ela parou para analisar. E segundo a escritura, isso é um ato deliberado de Eva. o que tira e desmistifica toda a ideia de que foi Satanás que transformou o fruto em atrativo. Não, Eva analisou, Eva viu com seus próprios olhos, a ação é de Eva. E ela ficou lá, olhando para o fruto. E analisava. E ela teve uma concepção. ela olhou para o fruto e teve uma concepção quanto àquilo. Ela viu que era bom. Só que ela viu que era bom o que não era bom para Deus. Amados, Eva toma então a decisão de dar prioridade aos valores pragmáticos, a aparência estética, aos desejos sexuais acima da palavra de Deus. Por que desejos sexuais? Amados, o que Adão e Eva estavam buscando na árvore do conhecimento não era um conhecimento filosófico e científico, mas era um conhecimento de novas experiências. O fato dela ver e achar que era bom, ela chegou à conclusão de que ela teria novas experiências as quais ela não estava tendo na dependência somente com Deus. Amados, o conhecimento prático é o que está em questão aqui. E esse conhecimento prático, por isso que eu coloquei a palavra pragmático, lhes daria uma bênção, lhes daria uma satisfação. Eles não estão buscando mais informações, mas fome de poder. Os teólogos vão dar vários nomes para esse pecado aqui inicial. Megalomania é uma delas. Sabe o que é megalomania? É essa busca por ter poder, por ter experiências próprias, de ser exaltado e colocado em pontos acima do que você está. Mas, amados, eles estão buscando aqui então experiência. Esse conhecimento do bem e do mal são conhecimentos práticos, de experiência. a mulher então para, como diz o texto, vendo a mulher que aquela árvore era boa. Ela analisou a árvore para o completo, o fruto da árvore, ela analisou tudo, aquilo é bom. Todas as vezes que eu e você pecamos, quando nós pecamos, por que que você peca? O que que te leva a efetuar e executar o ato? É justamente porque você parou, analisou aquilo e você em algum ponto achou que era bom. isso vai ser bom para mim. Isso vai ser prazeroso para mim. Por mais que depois as consequências, você não pode misturar agora neste ponto aqui a consequência, porque quando vem a consequência você fica triste. Eu estou falando quando você avança as fronteiras do limite, as fronteiras do proibido, quando você dá passos além daquilo que foi determinado para você. Quando você faz esse primeiro passo é porque você chegou numa conclusão de que aquilo de uma certa forma vai ser bom para você. Isso é o pecado. Por isso que não existe, você precisa tirar essa concepção da sua cabeça. Que quando você peca, a primeira reação é, ah, mas eu pequei por causa do fulano. Ah, eu pequei porque isso ia ser bom para alguém. Ah, não, eu fiz isso por causa disso ou daquilo outro. Não, isso é uma mentira. Isso é a mentira envolvida no pecado. Porque toda ação, e nós estamos diante do primeiro pecado da humanidade, a primeira ação do pecado é quando você para, dialoga, a palavra de Deus perde lugar, Deus fica longe, aí o próximo passo é você avaliar a situação e determinar ela como boa e satisfatória para você. Senão você não pecaria, irmão. Se você faz, se você executa, e para também de falar, ah, é porque eu sou pecador, é por causa do pacto de obras que foi quebrado, não, você tem que parar com essa conversa. Você faz porque você vê e porque você viu que era bom, você analisou e você teve conclusões sobre o seu próprio ato. Ser feito a imagem e semelhança de Deus já traz condenação para nós. O fato de sermos feitos a imagem e semelhança de Deus é porque Deus nos deu razão e intelecto. E nós somos totalmente capazes de avaliar, analisar aquilo que nós queremos ou não. Amados, a mulher agora está avaliando, percebam no texto, o fruto de todo o seu redor. Ela está assim, avaliando. E quando você peca, você não fica assim? Vê se alguém está te olhando, você está analisando, você está tendo conclusões racionais sobre o seu pecado. não é assim? Principalmente aqueles que você gosta de fazer quando está sozinho. Você avalia, você olha. Essa avaliação, segundo o texto, era agradável. E realmente era, mas sua avaliação, como que está sendo a avaliação de Eva? perdão. Por que que é parcial? Incompleto? Porque nós devemos levar em consideração que Eva está aqui dando passos conforme a conversa que ela teve com Satanás também. Ato deliberado. Amados, ela está removendo as ordens de Deus. Nós não podemos avaliar as coisas a partir das nossas razões e sentidos. Porque é o que está acontecendo aqui. Devemos sempre levar em conta o que Deus acha de determinado fato. Sempre entramos nessas avaliações individualistas, acompanhadas e banhadas de mentiras, sem levar em conta o que Deus disse. Por que que ela parou e avaliou e falou que era boa? algo que Deus tinha falado que era ruim. Porque vocês devem agora resgatar o que foi pregado e lembrar que a palavra de Deus foi distorcida. Certo? Eva entrou nessa conversa distorcendo a palavra de Deus, removendo as consequências. Então quando isso acontece, quando você remove os parâmetros, o que sobra? As suas convicções. Aquilo que você acha que é bom. o pecado reside. Porque o que é pecado? A palavra de Deus diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então sempre que pecamos é porque removemos os parâmetros. E aí o que vira? Vira um vácuo? Nada preenche esse lugar? Porque você remove algo. Você remove a palavra e o que fica no lugar da palavra? Nada? Não, fica muita coisa. aí fica os seus sentidos, as suas emoções, o seu intelecto, a sua razão e o que você acha. Deus nos deu a sua palavra para que tenhamos vida, vida plena. Por isso que o salmista, no salmo 119, vai dizer que a palavra é luz para os seus pés. que ele tem prazer na sua palavra, porque ele entende que isso é o parâmetro, a palavra de Deus é o parâmetro que governa a nossa vida. Porque quando removemos isso, removemos os parâmetros, removemos as fronteiras, aí temos uma liberdade. E é justamente essa liberdade que Eva está procurando aqui, irmãos. uma liberdade de autossatisfação, de autocontentamento, de autoprazer. Entre a sua razão e a palavra, fique com a palavra. Entre o seu achismo e a palavra, fique com a palavra. Nós não estamos aqui, nós não somos salvos em Cristo para ter as nossas concepções, mas sim ter a mente de Cristo. e a mente de Cristo é governada pelas escrituras. O pecado nasce quando você coloca a sua razão, quando você vê e quando você determina que é bom. Você não tem capacidade para isso. Somos totalmente dependentes do Santo Espírito e das escrituras para falar o que é bom. Quem determina o que é bom? Quem é quem diz o que é bom? É você? o que você acha que é bom é para te destruir. Não é assim? Não é o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal. Mas por que ele faz o mal? Por que nós fazemos o mal? Porque nós chegamos a alguma conclusão de que o mal vai trazer algum benefício para nós. é justamente o que está acontecendo. E o texto continua. E agradável a árvore, então, ela era boa para se comer e agradável aos olhos. Agradável aos olhos. A luz do capítulo 1, irmãos, esta afirmação aqui é seguramente irônica. Bom já não está radicado no que Deus diz que é bom. Que intensifica, percebem o que Moisés está fazendo aqui? O homem está avaliando o que é bom, aí você pega todas as passagens precedentes aonde Deus disse que era bom. Olha a diferença. Quando Deus determinou ali e concluiu, avaliou o que era bom, não tinha esse engano, essa perversão. Agora o homem avaliando o que é bom. Amados, se coloque aqui, porque isso aqui sou eu e você. Somos nós. Essa é a nossa avaliação. por isso que o Espírito Santo veio para expor para nós que isso não é bom. É para falar para mim e para você que isso não é bom. E aonde que ele nos guia? Aqui. Por isso que eu falo para os irmãos, isso que você está falando aí, qual é o seu embasamento bíblico? Essa sua decisão aí, qual é o seu embasamento bíblico? Eu quero que você mostre para mim que esse caminho que você está dizendo, que você está escolhendo, é bom, mas não ao seu próprio olho, à luz da palavra. Amados, distorcer o que é bom para o mal, aqui começa a se formar o desejo, neste ponto, a mulher aqui, amados, como eu vou mostrar no texto de Tiago, aí você pode deixar na tela para os irmãos aí que estejam assistindo, e para nós aqui, amados, a mulher aqui, sabe o que acontece? Como Tiago vai dizer, ela engravidou, e isso dentro da mulher dará uso a alguma coisa, o coração é o útero do pecado, os irmãos vão entender o que estou dizendo aqui, ali ele gera, ali nasce um bebê, e esse bebê nasce e mata a mãe, veja o que diz Tiago, que interessante, Tiago capítulo 1, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, que versão é essa? NVI, sendo por este arrastado arrastado e seduzido, então esse desejo tendo concebido dá a luz ao pecado, concepção aqui é engravidar, concebe-a, dá a luz ao pecado, dá a luz ao pecado, e o pecado após ser consumado, gera a morte, só que onde está o embrião, volta aí um verso, onde que está o embrião, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, e onde que estão os nossos maus desejos? Por que que Cristo diz que se os seus olhos forem luz, forem bons, todo o seu corpo será luz e será bom? Porque os olhos é nos olhos que nós temos nossos sentidos despertos, é nos olhos que nós começamos a nossa avaliação, é nos olhos, e quando você olha aquilo e a concupiscência da sua carne diz que é bom, embrionou algo no seu útero, no seu coração, e quando você concebe algo, certamente aquilo nascerá, a não ser que você seja um abortista, mas com pecado você não consegue abortar não, tá bom? Você não consegue abortar, quando você concebe aqui, certamente nascerá, como o Tiago disse, correto? E esse neném, esse bebê, ele vai te matar, é como o boneco assassino, já nasce com a faca na mão, já viu aqueles filmes de terror? Boneca assassina, ele já nasce com a faca na mão, para te degolar, esse é o pecado, e Moisés colocou sabiamente inspirado pelo Espírito Santo aqui, a mulher viu que era o que? Agradável ao que? Aos olhos, cuidado com o que você está vendo por aí, cuidado com as más conversações, cuidado com esses embriões, por que que a palavra diz que as nossas conversas têm que ser santas? Por que que os nossos olhos têm que olhar para coisas santas? Justamente pela capacidade que nós temos de desejar. Rompa com isso, converse com pessoas que vai trazer conteúdos, conversas sadias. Essa é a nossa capacidade. E a árvore desejável para dar entendimento. Esta é mais bem compreendida como competência. ou seja, dar atenção a uma situação ameaçadora, ter a percepção de sua solução, agir decisivamente e com isso efetuar com sucesso. E vida, amados, aquilo que ela pensa, o que Eva pensa? É isso, serei como Deus, serei mais feliz, serei mais completo, serei mais realizado. Como? Desobedecendo a Deus. A busca pela autossuficiência está aqui, traçado nessas etapas, em cada ponto. Por que que eu falo para o irmão que é importante você destacar os verbos? Porque os verbos transmitem a ação. E aqui, se você fizer isso, você vai conseguir elencar o passo a passo do pecado. Desde a conversa até a consumação. Esse foi o dia mais triste da realidade humana. Aqui vemos a concupiscência nascendo surgindo. E esse é o sinal de alerta. O que o mundo faz corriqueiramente. Primeira João nos dá exemplos do que que é isso que está acontecendo aqui. Do que que acontece com a gente que não difere de nada. Do que que nasceu aqui. Primeira João capítulo 2 verso 15 16 deve estar na tela aí do irmão não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo o amor do pai o amor do pai não está nido. Pois tudo que há no mundo o mundo aqui vocês não devem entender tudo que existe porque as coisas que foram criadas são boas. O cosmos aqui apresentado por João é o sistema corrompido é o que satanás utiliza para nos perverter e levar à desobediência. O que há no mundo pois tudo que há no mundo há cobiça da carne a cobiça dos olhos e a ostentação dos não provém do pai mas do bem. Atenção para as palavras cobiça atenção para as palavras ostentação dos bens percebam porque isso vai caracterizar o que que é lícito e o que que não é. o apóstolo Paulo diz isso tudo me é lícito mas qual é o complemento nem tudo me convém e aonde que está esse limite até que ponto isso me mantém no aprisco de Cristo até onde isso me mantém nas quatro linhas das escrituras o que aconteceu com Eva aqui ela olhou mais para o desejo que ela poderia obter a satisfação que ela poderia obter através da desobediência ela amou mais as coisas do que o próprio Deus é por isso que Cristo diz que ninguém pode ter dois senhores o contexto ali é riquezas o jovem rico ele foi embora porque ele amava mais as riquezas os bens o seu coração estava totalmente arraigado preso a materialidade ele era um escravo da materialidade você pode muito bem viver neste mundo e não ser escravo da materialidade tranquilamente mas é como que eu descubro isso pastor suas pretensões o que que você cobiça o que que você almeja o que que os seus olhinhos brilham quando você vê minha esposa passando por de carro naquela avenida que vai pra minha casa tem algumas concessionárias de carro ela brincou comigo assim se pudesse escolher um carro qual você escolheria eu falei um que eu consiga pagar o IPTU consiga pôr gasolina e trocar os pneus do carro porque não adianta nada eu comprar lá uma Dodge Ram sabe quanto que é cada pneu de uma Dodge Ram irmãos mais de 3 mil reais cada um eu vou ter condição de ter um carro desse maneira nenhuma mas eu quero um carro pra me locomover eu falei eu quero uma Kombi que aí dá pra levar um monte de gente pra igreja e vai cumprir o objetivo conseguir pôr gasolina eu consigo cuidar porque os pneus pequenininhos da Kombi só ela que é grande uma pneuzinha pequenininha tá bom o que que faz seus olhos brilhar onde está seu coração amor ao mundo quem tem amor ao mundo a esse sistema o amor do pai não está nele viver viver nesse mundo um crente é viver de maneira transitória é viver não apegado a essas coisas mas sim apegado a eternidade as duas palavras que devem ser destacadas aqui é o que Eva teve como sentimento ela viu que era desejável isso isso é um verbo tá é um verbo desejável e para entendimento tá bom é outro verbo o primeiro verbo desejável é o verbo nifal tá os verbos nifal no hebraico geralmente na voz passiva o sujeito sofre a ação do verbo ou seja por que que é passivo aqui por que que se tornou desejável de uma forma passiva para ela porque isso foi a luz que deu quando ela olhou e concebeu ativamente estão lembrados que o outro verbo era cal tudo então nasce da concepção quando ela viu concebeu que era bom embrionou no coração aí passivamente se tornou desejável vocês viram onde nasce por que que romanos capítulo 12 fala pra nós termos a nossa mente renovada pelo que pela palavra a nossa fé é totalmente racional irmãos a nossa fé é racional claro que envolve sentimentos mas tudo parte da racionalidade que Deus nos fez por isso se você não entende as escrituras se você não conhece as escrituras você olha para as coisas e fala isso é bom e não é você não tem parâmetro você vive sem parâmetro você vive sem limite se você não conhece as escrituras você vive sem limite quando você anula as escrituras você vive sem parâmetro também você pode ser um conhecedor mas pode anular que é o caso de Eva Eva conhecia a proibição conhecia para que vocês conversem aí que Adão não passou direito a ordem para Eva isso não tem embasamento bíblico em nenhuma parte tudo que ela fez foi deliberadamente ela olhou para a árvore e ela viu que era boa e a partir disso passivamente se tornou desejável passivamente ela sofreu a ação ela começa executando a ação de analisar e aqui ela já sofre a ação daquilo ser desejável para entendimento era desejável para entendimento o verbo aqui já é o verbo refil tem três verbos três categorias principais de verbos no hebraico é o khal khal depois vem o nifal n-i-p-h-a-l e o refil h-i-f-i-l khal sempre voz ativa o sujeito executa a ação o nifal geralmente é na passiva sofre a ação e o refil amados interessante que é frequentemente usado para formar verbos de substantivos ou seja dar uma característica dar como se fosse adjetivar porque o verbo colocado antes é desejável então ele precisa de um complemento desejável para o que? para entendimento então amados digamos que o verbo refil ele sempre vai trazer uma expressa a ação causadora a ação resultante o que que Moisés está fazendo aqui conosco? analisando a gramática do hebraico aqui ele colocou o ver no khal ou seja ativo a ação de Eva então ela viu analisou avaliou que era bom concebeu pelos olhos aí no coração passivamente ela chegou ao entendimento que era desejável então despertou sentimentos despertou sentimentos e a ação causadora é desejo para o que? ser como Deus ter entendimento vocês perceberam que os sentidos os nossos sentidos dados por Deus para nós estão totalmente envolvidos aqui visão sentido razão também é um dos sentidos nossos correto? veja que tudo está envolvido aqui irmãos a visão o paladar concordam entre si e despertam o desejo certamente Eva queria provar o sabor o sabor e além disso não era só o sabor ela queria as consequências as resultantes de provar daquela árvore os sentidos então neste passo da consumação da autossuficiência busca pela autossuficiência os seus sentidos todos eles estarão em concordância isso é o que nós chamamos de concupiscência da carne quando os seus sentidos ao avaliar algo e dizer que é bom aí os seus sentidos vão fazer o que para você? vão te impulsionar para consumar o ato é isso que acontece com cada um de nós ninguém abre um vídeo de pornografia para falar olha que legal só quero só dar uma espiada isso é o segundo passo é remediar o pecado que vocês vão ver aqui se você abre aquele vídeo de pornografia é porque o seu desejo está lá porque os seus olhos não são puros e desperta os seus sentidos ah eu tenho sonhos pastor eu não sou culpado pelos sonhos se a sua mente está projetando isso eu te pergunto por que você não sonha então com a eternidade por que você não sonha com Cristo por que você não sonha com as coisas santas por que você tem que avaliar o seu coração o que está no seu coração aí põe a culpa no que e vem a remediar não é os hormônios o corpo como eu já vi crente falando o corpo ele tem um sistema próprio de liberar os hormônios ah é e como que ele faz isso por um meio santo eu quero ver se você falasse para mim na bíblia aí vem a remediar aí usa a biologia usa a ciência aí usa tudo usa tudo o que pode para remediar mas a a ação antecedente ninguém avalia todo mundo pula essa ação que nós estamos vendo aqui por isso que amados o homem é indesculpável o homem é indesculpável por causa disso tudo que ele faz é pelos próprios desejos ninguém abriu o coraçãozinho dele e colocou lá esse desejo é seu é seu é meu o novo testamento fala dessa cobiça em três partes mas é o que chamamos de concupiscência da carne o não cobiçarás é qual mandamento irmãos décimo último mandamento e se você avaliar a quebra de todos os outros ele sempre inicia pela cobiça o que que faz uma pessoa primeiro mandamento ter outros deuses de alguma forma ela acha ela concebe ela avaliou de que aquele outro deus traz algum benefício pra ela você acha que o pessoal tá no centro de macumba lá porque é ruim você acha que o pessoal tá no espiritismo lá porque eles não vêem nada você acha que o pessoal sobe escadaria da nossa lá da parecida do norte de joelho porque nada acontece tem uma galeria lá uma sala lá de todos os milagres lá na parecida do norte aquilo desperta alguma coisa meu querido aquilo desperta alguma coisa por isso que a palavra diz que o justo viverá opa e o que é fé a fé a antitese de tudo que nós estamos vendo aqui se Eva vivesse pela fé ela reflutaria esses enganos mas ela foi atraída pelo olhar ela viu ela desejou e ela tomou e comeu amados concupiscência dos olhos soberba da vida o desejo não é despertado apenas pela atração do proibido mas também pela misteriosa promessa de ter entendimento não é somente ah eu fui seduzido ah eu tive desejo não você deseja porque você quer obter algo com aquilo prazer tá o camarada adultera por quê só porque ele viu lá a mulher lá e falou nossa que mulher bonita só por causa disso porque no seu coração ele quer experimentar aquilo ele quer provar ele quer pegar concupiscência em tudo por que eu não largo o celular por que o celular se torna pecaminoso porque aquilo traz algum prazer por que eu não largo o trabalho o trabalho é meu senhor porque o trabalho é minha fonte de satisfação então eu avalio aquilo como bom pra mim e eu permaneço fazendo a culpa é de quem sul desejo é teu não é meu por isso que pra que haja arrependimento a pessoa ela tem que avaliar tudo isso como é que eu sei que a pessoa não está arrependida porque quando ela fala do próprio pecado ela omite um monte de coisa ela não consegue olhar pra dentro de se falar não eu quis isso eu desejei isso e por que sem falar o porquê porque eu queria ter o prazer eu queria romper agora quem consegue falar abertamente disso e com tristeza no coração somente os justos somente quem tem o Espírito Santo pra que você entenda o que é arrependimento você precisa entender aqui o que está acontecendo o que está acontecendo por isso que quando alguém vai se retratar quanto ao pecado ou num processo disciplinar é mais ela que fala do que eu eu só vou à luz da Bíblia ver se realmente houve arrependimento ou não agora a pessoa destrinchou o pecado falou que é culpado reconheceu o que fez que era errado a luz das Escrituras acabou amados aquilo que exerce um poder de atração a nós tão forte e enigmático aí você tem que identificar isso na sua vida o que é que tem esse poder de atração já colocou um imã perto do outro ou um imã perto do ferro o que acontece já colocou aquele imã grandão tem gente que pesca pesca magnética um imã desse tamanho e joga lá e começa a atrair aí pega quadro de motocicleta pega uns ferro grande uns objetos qual que é o imã da sua vida seu coração está atraído ao que pronto você identifica eu te pergunto é Jesus é Jesus esse imã você vive realmente com essa atração a Cristo o que que ele diz lá em João 6 só pode vir a mim aquele que o pai ou atrair colocar um imã aquele que Deus coloca um imã no coração e esse imã vai te puxar pra quem? pra Jesus aonde está o seu coração? o de Eva aqui claramente está nesse desejo de ter um entendimento de ser como Deus amados a possibilidade de obter capacitação máxima pra sua vida é isso que Eva estava buscando enxergam autossuficiência em Eva uma habilidade inimaginada de viver ela queria viver o novo aí tem até a música eu quero viver o novo né como é que é? algo novo né e fica repetindo 566 vezes isso aí eu quero viver algo novo eu não não tem nada de novo ela está aqui bem velhinha mais de 2 mil anos e é o suficiente pra mim que novo que você quer viver? que novo as pessoas utilizam Jesus para conseguir êxito para sua própria concupiscência as pessoas oram pra obter êxito naquilo que ela está cobiçando não não vou citar nomes mas irmãos queria que orasse vou vender o apartamento conseguir 100 mil reais que Jesus me abençoe você acha que Jesus está preocupado se você tem 100 mil na conta ou não? sinceramente você acha isso? o que você acha que Jesus está preocupado com a sua vida? se você tem carro novo carro do ano ou carro velho você acha que ele está preocupado com isso? a preocupação dele é se você tem o seu coração atraído a ele é isso que ele está preocupado se a tua vida é em servidão a ele é isso que ele está preocupado vocês entendem que as pessoas fazem orações para a própria cobiça e Tiago mesmo Tiago ele vai falar que não recebemos justamente por causa disso é como se Eva estivesse orando oh Deus eu sei que é proibida aquela árvore mas eu queria tanto Deus aí Deus vai olhar para aquela oração mas eu proibi a árvore eu proibi de comer por que ela está orando por causa disso? é as pessoas hoje em dia no meio das igrejas pedindo para conseguir algo material para quê? para quê? e se Deus tira tudo? aí entra naquela de Jó e se Deus tira tudo? você continua? aí você vai orar para Deus Deus me dê tudo de novo Jó orou assim? a única coisa que Jó queria era entender porque ele estava passando por tudo aquilo ele queria respostas isso devoria até pecar mais ou menos nenhum ele falou me dá de novo me traz aí meus filhos não tem sentido não tem sentido a preocupação de um salvo é seu relacionamento com Deus é como ele tem vivido para Deus e não o que ele tem para si o que você deseja para si é concupiscência é cobiça ô Jesus me dá isso me dá uma mulher para que você quer uma mulher? para que você quer um marido? sabia que você pode estar orando pela cobiça? se realmente fosse para você ter uma mulher agora será que Deus não te teria dado? ou um marido? será que Deus está errado nos seus planos? tem gente que quer filho para sua própria cobiça para que você quer um filho? é isso que eu converso muito com a minha esposa por que nós queremos filhos? já falei para ela será que não estamos orando pela nossa própria cobiça? será que não queremos ter uma satisfação própria de ter alguém? onde essa satisfação deveria estar em Deus? e era o que Deus queria aqui de Adonha nós queremos o que? quais são as suas pretensões? é isso que você tem que sondar todos os dias em todas as coisas que você faz ah, quero um emprego novo para que? para que? por que você quer um emprego novo? qual é a sua o que que levou você a conceber isso? seja sincero porque você você está pedindo isso é porque sua mente já declarou que aquilo é bom para você como Eva aconteceu aqui agora você tem que dar um passo a mais e os desejos? quais são as suas pretensões com isso? aí você conhece você aí você sabe se você está em Cristo ou não porque as palavras de João são claras se o seu coração está no mundo o amor de Deus não está não está tá bom? que fique claro isso tudo me é lícito mas nem tudo me convém o fruto era feio? será que era feio? para falar que era bom? você acha que o fruto estava lá cheio de verme saindo dele feio aquela aparência sabe aquela maçã que fica na geladeira lá a maior tempão ninguém come aí fica engrovinhado será que era assim? era algo aos olhos bom amados o mundo como diz João o texto que lemos nos atrai apresentando coisas desejáveis despertando nossos sentidos desejos carnais será que você não quer casar para satisfazer os desejos carnais? e aí? qual é a sua motivação meu querido? amados desperta isso os desejos carnais isso é assédio casar com esses sentimentos ter esses desejos é por assédio porque quando um homem passa uma mulher o homem fica olhando despindo a mulher com os olhos e mexendo com ela o que ele está fazendo? não é assédio? e quando você deseja coisas que Deus não quer para a sua vida é o que? você está querendo forçar algo correto? você não está querendo forçar algo que não lhe é permitido que não lhe é devido olha aonde nós chegamos olha o campo que nós entramos com os nossos próprios desejos e concupiscências amados a mulher pensou que seria totalmente realizada ao satisfazer seus sentidos buscando autossuficiência e não vê as consequências isso tira as consequências coisas que satanás não informou e nem a mulher levou em consideração porque ela não sabia? ela sabia as consequências? sabia sabia tanto que ela falou que morreria e satanás entra não, certamente não morrerás ela sabia quais eram as ordens e o próximo passo que ela dá tomou do seu fruto comeu aí meu amigo mas já começou lá atrás só que isso eu estou fazendo pausadamente eu estou fazendo aqui expondo pausadamente mas isso aqui é assim olha olha que você vê já fez é justamente a ideia de Moisés aqui na rapidez nos fatos acelere apresentação dos fatos nessa situação a mulher toma sua decisão ela ultrapassa o limite traçado por Deus vai até o meio do jardim e como que ela vai até o vocês imaginam isso aqui que está acontecendo ela já está aqui com a decisão tomada não tem satanás como muitos pensam jogou um laço nela e veio puxando ela vem 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 não ela está aqui livre indo para o centro do jardim pegando ela fazendo e comendo os seus sentidos já estão todos voltados para esse ato o seu intelecto já está todo voltado para esse ato só que ela consegue ver enxergar as consequências ela já descartou tudo por isso que as pessoas fogem do pastor do conselhamento pastoral por causa disso porque vai desconstruir o seu ídolo vai desmoronar as suas intenções pecaminosas e o pastor tem que fazer isso o pastor porque que eu pergunto muito quando a pessoa vem mais e isso e aquilo outro para entender as suas motivações por que que você quer isso por que que você está fazendo isso para que pela graça de Deus você caia em si e veja que você está totalmente tomado totalmente tomado não se esqueça disso Eva foi até essa árvore querendo ir desejando ir para satanás conversou com ela mas segundo Tiago ele só usou aquilo que já vinha dela assim é a gente o pecado é seu meu amigo pecado é meu minha mulher não faz eu pecar eu peco porque eu quero você peca porque você quer você tem visão? sonda as suas intenções aqui vemos a decisão deliberada ao se aproximar da árvore Eva já sabia o que queria tá bom? seus desejos intenções já estavam aflorados quando rompemos os limites já anunciamos para todos ao nosso redor quais são os nossos desejos os seus atos demonstram e demonstram o que está no seu coração a sua vida a sua atitude a sua atitude como você vive o como você fala como você se porta demonstra o que está no seu coração tá? então cuidado a sua vida é um livro aberto porque você demonstra pelas suas atitudes como você se porta aqui na igreja todo mundo é crente né? porque demonstra ter uma vida que não tem mas e lá fora? os maridos devem ajudar as esposas e as esposas também aos maridos a sempre estar sondando essas motivações mulher quero comprar um carro novo aí a mulher com toda a sua sabedoria deve falar marido por que nós queremos um carro novo? será que já não temos o suficiente? para que entrar mais numa dica? a mulher quero comprar um vestido quero isso quero aquilo outro aí o marido principalmente o marido que é o sacerdote do lar por que você quer isso? por que você está fazendo isso? vocês maridos? vocês maridos sondam as intenções das esposas? sondam? mulheres vocês auxiliam seus maridos? coloca o espelho diante dele? que às vezes precisa de alguém para falar a luz da bíblia que esse não é o caminho porque Eva aqui ela só está enxergando uma coisa irmãos saciar o seu desejo saciar o seu desejo tomou é o verbo aqui Moisés coloca no cal cal eu falei para vocês que é voz ativa então quem foi e pegou deliberadamente quem quis pegar o sujeito executando a ação do verbo o sujeito é Eva ela foi lá e pegou Eva acabou fisgada pelo tentador ela caiu na sua rede e querendo cair antigo pastor meu ele falava que isso ele estava correto porque o inferno é o que? é uma porta dizendo não ele só que a pessoa fica lá ficando na porta aí pega a micha micha que fala aquela chave mestra a micha ele fica lá e abre e entra e quer ficar lá dentro quem vai para o inferno quer ir para o inferno merece estar no inferno nós merecemos estar no inferno todos nós porque temos sentimentos contrários ao nosso criador devemos pensar como estou vivendo a forma como você vive determina a forma que você morrerá determina então foi fisgada o diabo mostrou as vantagens de uma realidade que ela desconhecia e da qual ela fora privada segundo o argumento do diabo e nesse sentido o fruto proibido tornou-se como? belo a seus olhos atraente ao seu desejo já parou pra pensar muitos casais chegam pra mim chegaram pra mim já e falaram nossa quando eu queria casar eu tinha um apetite sexual depois que eu casei cadê? sumiu sabe o que você tinha de tanto desejo? principalmente porque era proibido quando se torna santo abençoador acaba aquela aí você tem é claro que você não deve privar a sua esposa disso a palavra é clara nem a esposa ou o marido mas você deve fazer aquilo para a glória de Deus é aí que mora o problema porque quando é proibido fazer aquilo que é infame aí você tem desejo agora quando é pra fazer apenas para a glória de Deus com propósito aí perde o encanto perde né eu sempre digo isso casais vocês não podem ter relações como as pessoas do mundo o sexo o leito tem que ser sem mácula tá bom? sem mácula só que aí o desejo que vem no coração é o que? fazer o que não pode por quê? porque é proibido porque desonra a Deus aí você tenta remediar depois falando o que? ah eu sou casado posso fazer o que for já sou casado mesmo olha quem nós somos irmãos olha o que está no nosso coração olhando pra esse texto dá pra saber claramente quem nós somos e que nós temos feito claramente e principalmente a sua culpa é a minha culpa diante desse ato por isso que amados o dia do juiz é claro todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor não terá ninguém falando oh mas Jesus eu não sabia oh mas eu não eu fui pego desprevenido satanás me enganou você acha que vai ter alguém falando isso lá? impossível porque os fatos que serão colocados seremos julgados conforme as nossas obras por isso que eu falo a forma como você vive determina como você morrerá a única coisa que Jesus vai falar aqui ó tum aqui está a sua vida tum você viveu vai 50 anos e vai passar pra você o que que você fez com esses 50 anos? aí você vai ficar olhando pra você mesmo aí você vai olhar pra Jesus vai falar o que? não sou eu não é outro é o do brê você vai fazer isso? é você meu querido é você e além disso além disso ele vai sondar o seu coração ele vai falar sabe esse momento aí? o seu sentimento o seu desejo era esse ali ó não era? aí você vai falar não, não, não não tem como você vai ter que falar é o meu sentimento é o meu desejo aí você não vai ter o que falar e Jesus nos evangelhos ele conhecia o que? nós vimos João 16 os discípulos indagando né com dúvida e falando vocês estão querendo perguntar vocês estão querendo lhe indagar ele conhece ele conhece o desejo ele conhece o ato antes de você propriamente ir lá e consumar ele conhece os nossos desejos amados continuando o texto e deu a seu marido e ele também comeu aqui muitos caem num grande erro olha lá Eva induziu seu marido a comer o fruto está escrito isso? Eva forçou seu marido a comer o fruto está escrito isso? a situação de Adão é pior ainda é pior ainda vamos ver tem algo intrigante aqui nessa passagem tem algo cara que você fica assim meu olha só isso as escrituras nos informam que a mulher caiu em pecado mas houve todo um engano houve toda uma conversa com Satanás correto? houve todo um contexto acontecendo coisa intrigante que não acontece com o homem momento nenhum as escrituras apresentam o homem sendo tentado por Satanás correto? em momento nenhum teve algum fator externo agindo sobre o homem Adão nada zero então surge a pergunta como que o homem caiu? alguns dizem que ele ouviu a mulher mas sua esposa amados não se esqueça disso sua esposa era idônea lembram disso? ela era o socorro de Adão tanto que ele gritou ua não é? ela era propícia não é essa megera que muitos colocam em Eva olha lá a Eva que foi lá em Adão e fez ele ainda alguns fazem brincadeira né se não existisse Eva estaríamos do Éden aos homens lá né mas quem quer dar a luz também né cabeça de não existe isso isso não é narrado no texto irmãos Adão não foi forçado por sua mulher esse homem não tentado nem forçado ele simplesmente comeu não é isso que está aí? deu a seu marido e ele também comeu acabou é isso que está relatado aí a pergunta para os irmãos quem recebeu a ordem direta de Deus? Adão quem não foi tentado? Adão quem não foi forçado? Adão e ele simplesmente comeu veja textos do novo testamento onde confirmam para nós que Adão não foi tentado veja só 2 Coríntios capítulo 11 verso 3 acho que é 1 Coríntios Rodrigo verso 3 coloquei errado eu acho não não é isso não volta lá não estou enxergando direito 2 Coríntios 11 3 o que receio e quero evitar é que assim como a serpente aqui está certo estava certo Rodrigo acompanha aí você na sua casa o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Adão Eva com astúcia a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo Paulo estava preocupado com essa igreja de ser enganado como Eva foi enganada ainda assim Paulo escreve a Timóteo 1 Timóteo 2 14 aqui fica mais claro ainda e Adão não foi enganado está lá e Adão não foi enganado olha porque é intrigante essa passagem de Gênesis 6 mas sim a mulher que tendo sido enganada se tornou transgressora Eva foi enganado Adão não Adão não mas como pastor como que ele caiu então certamente por ter transgredido certamente ele olhou concebeu achou que era bom se fosse ruim ele comeria então de algum ponto ele olhou concebeu que era bom desejou e comeu precisou ser tentado para isso? o que o texto nos ensina? basta um desejo basta um desejo para você cair esse relato demonstra que não precisamos de nenhum fato externo para cair em pecado podemos consumar o pecado simplesmente por nossos desejos e capacidades Adão caiu sem nenhum fator externo segundo o relato bíblico consumou o ato direto e objetivamente segundo suas próprias vontades para de preocupar Satanás tem pecados que você comete você não precisa nem de ação externa você não precisa nem de Satanás te seduzindo você peca porque você quer como Adão e a riqueza do texto é justamente isso que ele apresenta porque pode acontecer pecados através de sedução Eva é o exemplo mas como também pode acontecer sem nenhum fator externo como Adão os dois são transgressores no mesmo nível os dois provaram das consequências e Satanás? Satanás agiu para aquilo que ele é feito irmãos condenado também transgressor também no final das contas o que? é tudo farinha no mesmo saco está tudo no mesmo pacote até que Cristo venha e resgate os seus filhos os seus irmãos filhos de Deus basta um desejo eu peguei não tinha como deixar de fora aqui irmãos já ouviram falar das confissões de Agostinho? ele relata um fato muito interessante que cai como uma luva aqui nesse texto tem uma passagem que ele fala que furtou peras Agostinho ele diz o seguinte abre aspas eu quis roubar e o fiz não por necessidade ele não estava precisando roubar não estava com fome não por necessidade mas por falta de justiça e aversão a ela por excesso de maldade isso aqui é um relato de uma pessoa arrependida roubei de fato coisas que já possuía em abundância e da melhor qualidade Agostinho fala e não para desfrutar do que roubava mas pelo gosto de roubar pelo pecado em si havia perto da nossa vinha uma pereira carregada de frutos nada atraentes nem pela beleza e nem pelo sabor certa noite depois de prolongados divertimentos pelas praças até altas horas como de costumes fomos jovens malvados que éramos e Agostinho no meio monstro da história cristã um monstro monstro que eu digo num bom sentido de relevância de importância no meio cristão Agostinho de Ipona é um um monstro sagrado vamos dizer assim ele continua dizendo jovens malvados que éramos sacudir a árvore para roubarmos os frutos colhemos quantidades consideráveis aí você pensa para eles comerem não para nos banquetearmos então para que se bem que provamos alguns ele fala mas para jogá-las aos porcos nosso prazer diz Agostinho era apenas praticar o que era proibido eu me lembro quando eu era criança criança me chamavam de diabo loiro quando eu era pequeno os pais dos meus amigos apareciam na janela que morava no jardim rodeio aqueles prédios conjugados um assim de frente pro outro janela pra janela e na rua todo mundo vê o que tá na rua como você para o carro a fofoca come solta mas os pais dos meus amigos apareciam na janela eu xingava eles dos piores palavrões eu gostava de roubar pininhos de carro pininhos de ferro que vinha com o símbolo da Ferrari não sei quantos já viram tinha muito na minha época pra colocar na minha bicicleta figurinha Tazo não sei quem é dessa época tinha até pegatazo eu falava pros amigos deixa eu ver suas figurinhas via 3 escondia 2 3 e 2 e por que eu fazia isso porque eu gostava eu gostava de roubar eu gostava da adrenalina minha mãe falava não vai nadar na lagoa e o que eu fazia eu ia nadar na lagoa por que adrenalina depois ficava que nem uns calangos no sol pra secar a cueca porque a minha mãe a primeira coisa que ela vinha ela colocava a mão em mim assim pra ver se eu tava molhado porque ela já sabia que eu era obstinado e por que que eu fazia porque eu amava o que era proibido as crianças fazem isso faz porque já ama o que é proibido uma certa vez uma filha de um pastor entrou na casa de uma ovelha e esse homem tinha pés de uvas a criança foi lá diretamente pegou um cacho de uva e começou a comer aquele pastor pegou aquela filha repreendeu ela na frente de todo mundo castigou ela porque era um roubo só que ao ver o dono da vinha falou o que? não a inocente a criança ela só foi comer porque foi não foi atrativo pra ela ela não fez nada de inocência aquilo já caracteriza roubo minha mãe sempre falava pra mim entrou na casa dos outros não pega nada não põe a mão em nada peça pra fazer tudo vai no banheiro posso ir ao banheiro? peça licença pra entrar olha que minha mãe é ímpia o ser humano já tem as pretensões gananciosas e malignas pergunta pras mamães aí você já não tem agostinho roubou sem precisar roubar e ele confessa isso mas o que me deixa caminhando pro final me deixa abismado é a passibilidade de Adão isso é o ponto mais intrigante mesmo irmãos porque nós somos assim também Adão foi conduzido como foi a mulher em vez de conduzir também amados ele cai naquilo que ele desejou alguns teólogos acentuam alguns vão dizer mas aí é pressuposto que toda essa cena da sedução Adão tava ali do lado assim só olhando e vendo Eva conversar e ele não falava nada muitos vão falar que Adão foi um banana que ele viu tudo e não fez nada eu não vou entrar nessa seara porque o texto não me permite Adão poderia estar longe as dimensões do Éden também não é informada no texto mas Adão poderia estar fazendo outra coisa o fato é que ele comeu e isso foi relatado e é isso que nós pegamos mas por detrás desse ato dos dois Adão e Eva o que nós destacamos e em nós também aplicando em nós todo ato de ir autossuficiência de busca pela autossuficiência transgredindo a lei de Deus por detrás tem o que? ingratidão e insuficiência olha que interessante eu busco autossuficiência mas o meu ato de transgredir revela que eu sou insuficiente os nossos pais caíram em pecado quando abriram seu coração para hospedar sentimentos de ingratidão o diabo conseguiu plantar no coração de Eva a erva daninha da ingratidão e o espinheiro da insatisfação aí que vem a insuficiência porque quando você está insatisfeito é por quê? porque você não está tendo suficiência de algo correto? então eu quero algo a mais o que Eva fez aqui? ela queria algo a mais Adão também Adão também isso revela que nós precisamos encher nossos corações de Cristo Jesus a nossa suficiência tem que estar apenas nele se não estiver o que você vai fazer? buscar autossuficiência em outras coisas então os nossos pecados só revelam a nossa falta de insuficiência em Cristo o pecado é real e acho que é um texto tão fácil de trazer aplicações porque nós somos pecadores é o texto que cai como uma luva porque tem textos que é difícil de se aplicar você fica ali pensando e fala como é que eu vou trazer isso para a realidade esse aqui já é a própria realidade é o texto que a gente já lê e já aplica sem precisar esforçar-se muito o pecado é real o autor tem por intenção fazer com que seus ouvintes reflitam e levem a sério esse tocante Gênesis não é o livro do princípio da origem ele os julga capazes de refletir sobre o fato de que o sedutor no final das contas de fato tinha razão até certo ponto o ser humano come o fruto proibido e não morre imediatamente eles continuam vivos correto? morreriam posteriormente seus olhos de fato também foram abertos correto? experimentaram do conhecimento do bem e do mal? tiveram isso? tanto que no verso 22 Deus vai falar expulsemos eles agora eis que o homem se tornou como um de nós então tinha algumas verdades? tinha a ultrapassagem de um limite posto ao ser humano mesmo que seja um mandamento de Deus é capaz de proporcionar-lhe uma elevação do nível da existência e dar-lhe conhecimento mas o ser humano demorará a perceber o que perdeu com isso amados o mais intrigante também pra nós é que as coisas santas podem se tornar os meios pra que você peque cuidado com isso e satanás ele gosta de usar as coisas santas ele estava no éden com o jo ele se apresentou diante dos anjos ele vai tentar usar coisas santas pra se tornar você um transgressor cada vez pior cuidado com isso casamento é santo? totalmente instituição de Deus é mas pode se tornar pecaminoso? pode existem casamentos feitos em pecado? fora da aliança de Deus? e a pessoa não? casamento existem casamentos feitos fora da aliança de Deus mas a Bíblia fala que é santo quando ele institui quando os dois querem adorá-lo e servi-lo entende? e como? dentro de todas as características para um casal amado siga em mim e fala pastor queremos casar eu vou falar como está sua vida espiritual? como está sua vida financeira? você querer casar mesmo não tendo condições porque em um mês como aconteceu com o Vitor já pode vir uma criança aí você sem condições você não cuida nem de você mesmo você vai querer cuidar de quem? não faça casamento se você não tiver estabilidade espiritual ser um bom membro estar caminhando com a igreja ser um bom membro e ter capacidade de romper com o pai e a mãe deixar pai e mãe é o que? presume o que irmãos? deixar pai e mãe ter condições financeiras estabilidade para cuidar da sua esposa e dos seus filhos se você não tem essas duas coisas se você está pensando em casamento sem essas coisas você está pecando você está pecando tá? porque Deus não vai te dar um cobertor curto cubre o peito e descobre os pés Deus faz as coisas perfeitas no seu tempo certo e de forma santa tá bom? as armadilhas estão soltas irmãos a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne a soberba da vida são as iscas apetitosas que escondem o anzol da morte e aqui eu falo com propriedade que eu gosto de pescar a melhor maneira de você satanás faz isso tá? de você pegar um peixe é você esconder o anzol de uma forma que o peixe não veja principalmente nos pesqueiros lá esses peixes que é fácil lá pra jogar lá e pegar num lago onde os peixes estão confinados por incrível que pareça os peixes eles se ambientam tanto naquilo que eles começam a perceber quando é isca e quando não é ou seja tem as técnicas as táticas pra você enganar o peixe e pegar eles satanás faz justamente isso ele oculta o anzol ele coloca de uma forma uma armadilha você fala olha que delícia que coisa boa voa e você vai que nem um leão aí engata e já era meu amigo e já era mas amados que a nossa atitude seja diferente Eva que deu ouvidos a uma criatura em lugar do criador seguiu suas impressões pessoais contra as instruções recebidas e divinas amados essa perspectiva de enriquecimento material estético mental parecia incrementar a própria vida e assim é o pecado ele sempre vai se apresentar como algo que vai incrementar algo pra você vai trazer um benefício mas eu quero que você olhe pra Cristo porque tudo que eu apresentei aqui é de certa forma a desgraça da raça humana triste mas louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo que ele sendo Deus olha a diferença Eva come do fruto pra querer ser igual a Deus Cristo sendo Deus esvaziou-se e assumiu a condição de homem sendo o homem perfeito tornou-se o que? servo lavou os pés dos discípulos sofreu a infame morte de cruz Filipenses 2 versos 5 a 8 já Eva sendo criatura quis ser igual ao criador essa busca incessante pelo poder tomou lugar então a ingratidão a Deus a verdade de Deus foi substituída pela dúvida a palavra de Deus foi abandonada o sugestionamento do diabo acolhido só que Cristo é completamente o inverso ele já tinha toda a gama de conhecimento ele era o logos é o logos mas se esvaziou nós temos que ter a mesma atitude como diz Paulo em Filipenses 2 tenham vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus o mesmo sentimento não querer ter poder não querer ter experiências fora daquilo que ele determinou para nós Cristo é o nosso parâmetro ele é quem mostra o caminho as pegadas que você tem que pisar em cima é as de Cristo porque ele viveu nesta vida foi tentado em tudo correto? como diz o autor de Hebreus ele foi tentado em todas as áreas em tudo mas sem pecado esse é o exemplo para nós eu encerro lendo Romanos 13 verso 11 a 14 para que tenhamos a mesma atitude que Cristo façam isso compreendendo o tempo em que vivemos você precisa compreender o tempo em que nós vivemos chegou a hora de vocês despertarem do sono chegou a hora porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos imagine nós lendo isso em 2022 a noite está quase acabando o dia logo vem portanto deixemos de lado todas as obras das trevas o mundo que João falou e revistamos da armadura da luz comportemos com decência como quem age a luz do dia não em orgias e bebedeiras não em imoralidade sexual e de depravação não em desavença e inveja ao contrário revistam-se isso é para todos nós do Senhor Jesus Cristo olha quem é o parâmetro e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne renovem a mente de vocês com a palavra de Deus revistir-se de Cristo é ter isso impregnado na sua mente e parem de satisfazer os desejos da carne essa é a exortação porque isso é o que levou os nossos pais a caírem em pecado que Deus abençoe os irmãos esse foi o verso 6 de Gênesis e ali está o passo a passo da desgraça para todos nós que caímos constantemente nisso vamos orar que o Espírito Santo aplique isso em nossas vidas e surta efeitos práticos para todos nós amém oremos